Olá, jovens! A prova de hoje é o Enem 2018 e a primeira questão é sobre ciclo celular. Fala sobre a proteína P53, que é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo. Logo, a ausência dessa proteína poderá favorecer ao quê? A proliferação de células mutantes, ou seja, o surgimento de cânceres. A sua ausência aumenta a síntese de DNA, ela impede a saída imediata do ciclo celular, ela não induz a apoptose e muito menos favorece a longevidade. A ausência da P53 leva à proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Resposta certa, letra I. Questão 2 fala sobre polinização e o exercício pergunta. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento. É a diminuição do cálice? O cálice é o conjunto de sépalas. Isso aqui não está envolvido com polinização pelo vento. Assim como o alongamento do ovário, também não. A disponibilização do néctar e a intensificação da cor das pétalas poderia estar envolvida a polinização feita por animais. Agora, quando ela depende do vento, se eu tiver um aumento do número de estames, que são os órgãos reprodutores masculinos, que na sua extremidade possuem as anteras produtoras dos grãos de pólen, consequentemente eu terei mais grãos de pólen sendo levados pelo vento. Então, a resposta certa é a letra I. Questão 3 fala sobre o bioma deserto e que existem adaptações dos animais associadas a esse bioma, presentes em alguns seres vivos, como por exemplo nos roedores, aves, répteis e artrópodes. Dentre essas adaptações, nós poderíamos citar existência de numerosas glândulas sudoríparas. Se eu tiver numerosas glândulas sudoríparas, eu vou perder mais água. Então, está errado. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Está certo? Porque eu elimino menos água, então eu economizo água, o que é viável em um ambiente como deserto. Então, a letra B está certa. Desenvolvimento do embrião no interior do ovo com casca? Até uma adaptação ao ambiente seco, mas nem todos esses animais citados têm ovos com casca. Capacidade de controlar a temperatura corporal? Também é uma adaptação ao clima seco, mas nem todos esses animais possuem essa capacidade. E a letra E fala da respiração realizada por pormones foliáceos, que são exclusivos de aracnídeos e, portanto, não pertence a todos esses animais também. Então, a resposta certa é a letra B. A questão 4 fala sobre o nível metabólico de uma célula, que pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas. E um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado. Gente, quem produz proteínas, quem sintetiza dentro de uma célula é o retículo endoplasmático rugoso. Então, eu teria que olhar qual destas 5 linhagens exemplificadas tem mais RER. A gente já bate o olho a 4. Além disso, se eu vou sintetizar mais, eu tenho que ter mais energia. Logo, eu tenho que ter mais mitocôndrias. Então, eu também teria que analisar a quantidade de mitocôndrias nas linhagens. Outra coisa ainda que vocês poderiam observar é a eocromatina, que corresponde ao DNA ativo, que é essa parte que está clarinha no núcleo. Então, as células que estão mais escuras, elas possuem mais DNA inativo, que é a heterocromatina. Assim, a resposta certa é a letra 4. O número 4, aliás, pois é uma linhagem celular aqui que apresenta muito retículo endoplasmático rugoso, muita mitocôndria e muito DNA ativo, correspondendo, então, a uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado. Resposta certa é a letra D. A questão 5 fala sobre a formação de novas espécies, que é a especiação. Então, lembrando, nós falamos isso no Enem de 2017, que para ver a especiação não pode ter fluxo gênico, tem que ter um isolamento geográfico. E aqui, nessa imagem, mostra uma experiência que um pesquisador realizou com cruzamentos entre nove populações de uma espécie de orquídea. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. Na legenda da imagem, nós vemos que, quando as setas, elas têm uma linha direta, a polinização induzida foi bem-sucedida. E quando a linha é tracejada, a polinização induzida foi inviável ou nula. Ou seja, nós procuramos aqui por isolamentos geográficos. Enquanto houver setas que tiveram polinização bem-sucedida, eu tenho fluxo gênico. Eu tenho que procurar aquelas populações, como eu já circulei aqui, já destaquei para vocês, em que essa polinização, tanto de ida quanto de vinda, foi inviável. Então, isso demonstra para a gente um isolamento geográfico entre essas regiões. Assim como entre essas duas outras regiões. E, por essa razão, a nossa resposta certa, então, fica a letra D. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Naquelas populações onde há isolamento geográfico. Ou seja, itirapina e peti, alcobaça e marambaia. A questão 6 também está falando sobre reprodução. Mas fala aqui sobre o cruzamento de duas espécies formando uma planta híbrida. E que essa planta híbrida, recomenda-se que o seu plantio seja por meio de enxertia. A enxertia é uma forma de reprodução assexuada que gera clones. Um dos benefícios dessa forma de plantio é a variabilidade genética? Não, eu gero clones. A produção de frutos das duas espécies? Não, eu vou fazer o enxerto da planta híbrida. Eu não vou ter frutos das duas espécies originais. Eu vou fazer a manutenção do genótipo da planta híbrida. Ou seja, quando a gente faz uma reprodução assexuada, eu gero clones. E assim, eu garanto que todas as minhas plantas que surgirem, elas são referentes a essa planta híbrida que eu cheguei nesse cruzamento. Reprodução de clones das plantas parentais? Não, eu vou fazer a enxertia do híbrido, não das plantas parentais. E modificação do genoma por transgenia? Não, gente. Reprodução assexuada forma clones. Eu não tenho aqui modificação de genoma. Então, a resposta certa é a letra C. A questão 7 também é muito parecida com a questão de 2017. Fala sobre alguns nomes de doenças e a gente teria que lembrar para responder. Pois a questão fala sobre a utilização de extratos de origem natural. que combatem insetos. Logo, o uso desses produtos pode auxiliar no controle de qual doença? Aí tem que lembrar isso que a citossomose é uma verminose associada à lagoa de coceira. A leptospirose é uma bacteriose associada à urina do rato. A leishmaniose pode ser, pois é uma protozoose que é transmitida por mosquito. Já a rancenias e a AIDS, uma é bacteriose e a outra é virose, mas são transmitidas via humanos, entre humanos. Então, a única doença que poderia ser controlada aqui com esse extrato de origem natural seria a leishmaniose. Resposta certa é a letra C. A questão 8 fala sobre corredores ecológicos que visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, proporcionando deslocamento de animais, dispersão de sementes e aumento da cobertura vegetal. Funciona assim, gente. Nós temos uma área aqui e imagine uma estrada, tá? Os carros passando aqui embaixo. E temos outra mata aqui. Qual seria o ideal? Nós fazermos um corredor ecológico por cima dessa estrada, com plantas dos dois fragmentos, permitindo que todos esses seres que estão aqui consigam circular pra cá e vice-versa, tá? Então, quando a gente fala de corredor ecológico, vai lembrar pra gente diretamente o quê? Que nós vamos impedir o isolamento geográfico. Se eu impedir o isolamento geográfico, eu impeço a especiação. Parecida com a questão 5 que a gente acabou de resolver, tá? Ou seja, se não tem isolamento geográfico, eu tenho fluxo gênico. Então, essa resposta também era direta, resposta letra A. A questão 9 é uma questão sobre marcadores de DNA, sobre bandeamento de DNA. E aí, ele quer saber de nós se a progene S1, que no caso é uma semente, recebeu pólen de qual dos doadores? Doador de pólen 1, doador de pólen 2, doador de pólen 3, doador de pólen 4, ou doador de pólen 5? Sendo que a árvore matriz, M de matriz, é a árvore com os frutos. Então, essa semente vem desses frutos. O que nós vamos entender, entre aspas, que isso aqui é a mãe e que esses aqui são os pais. Então, eu vou comparar cada linha com a mãe. Se não for referente à mãe, essa característica que a semente tem, eu vou comparar com qual pólen é parecido. Leiam esses alelos como se simbolizasse para nós a presença ou a ausência de um alelo, tá? Ou vocês podem imaginar ainda a presença ou a ausência de um alelo dominante, um recessivo. Então, por exemplo, aqui a semente possui esse alelo, mas ela pode ter recebido da planta mãe. Então, eu nem preciso comparar com os doadores de pólen. Aqui no alelo 2, ela tem esse alelo, mas a mãe não tem. Então, ela tem que ter recebido de um pólen. Por isso que eu já vou eliminar o pólen 1 que não tem essa característica, o pólen 3 e o pólen 4. Já no alelo 3, a planta mãe tem a característica, mas a semente 1 não tem. Então, ela tem que ser proveniente de um pólen que também não tem essa característica, certo? Nesse sentido, eu já vou eliminar a 2 também, porque ela tem essa característica. Então, a planta 2 não pode ser. E a única alternativa que a gente fica é o doador de pólen 5, em que o bandeamento corresponde, então, como sendo doador da parte hereditária paterna. Ok, gente? Então, a resposta certa, letra E, doador de pólen 5. A questão 10 é uma questão interdisciplinar com matemática, porque você tem que fazer uma continha aqui, mas é básica. Fala sobre colesterol e que exames de um paciente demonstraram que ele tinha 280 miligramas por decilitro de LDL, que é o colesterol ruim. O paciente foi ao médico e após o primeiro mês, a taxa de LDL reduziu 25%. Então, você calcula 25% de 280, que dá 70 miligramas, diminui aqui, e ele fica com 210 miligramas no primeiro mês. No mês seguinte, ele realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20%. Então, você tira 20% de 210, que é 42, e a gente chega num total de 168 miligramas de colesterol ruim. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente ainda é alta, pois o 168 está nessa classificação de acordo com essa tabelinha que o exercício deu. Então, a resposta certa é a letra D. A questão 11 fala que para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios devem ser emulsificados pela ação dos ácidos biliares, que apresentam uma natureza polar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo A. Pessoal, a bile é um emulsificante, a gente sempre fala isso em aula, é um detergente natural, não tem enzimas. Se tem natureza polar, ela não vai hidrolisar, pois aqui seria dissolver em água, e o exercício já falou que é insoluva em água. Não vai tornar os lipídios anfifílicos, que teria uma característica polar mais apolar, como é o caso da membrana plasmática, lembra? Não vou promover a secreção de lipases, pois as lipases são enzimas e a bile não tem enzimas. E também só estimular o trânsito intestinal dos lipídios, não vai digerir os lipídios. E é por essa razão que a bile age como um detergente, ela emulsifica os lipídios, quebrando as gotículas grandes em várias gotículas pequenininhas, facilitando então a absorção. Beleza? Resposta certa letra B. A questão 12 fala sobre insetos e os tipos de desenvolvimento, chama atenção para o holometabolismo, que é o desenvolvimento completo, ou seja, quando há a presença de ovo, larva, pulpo e adulto. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies, por quê, gente? A resposta aqui também seria direta, tá? Quando eu tenho maior número de nichos ecológicos, eu tenho maior disponibilidade de alimentos, de espaço, então eu diminuo a competição entre esses indivíduos e com isso eu consigo ter maior representatividade de espécies. Então a resposta certa era a letra C. Há uma exploração de diferentes nichos evitando a competição entre as fases da vida. Resposta certa, direta também. A questão 13 está falando sobre a síntese de amônia, mas o texto é grande, eu vou direto para a pergunta e aí eu explico a parte de onde eu tirei a resposta. De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado desequilíbrio no balanço do nitrogênio ligado? Vejam que nessa parte do texto ele diz assim, isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com nitrogênio ligado. O que que é o isso? O que que tem gerado essa necessidade de abastecer o solo com nitrogênio ligado? Vejam que com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes aonde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne a terra da qual foi retirado. O que que isso significa, gente? Não há decomposição de matéria orgânica no local da produção. Ou seja, eu preciso utilizar fertilizantes, pois o nitrogênio ligado não está retornando ao ambiente. Eu produzo em um local, mas eu envio para a cidade, aqui o lixo é descartado, aqui haverá decomposição e a formação de nitrogênio orgânico, não mais na região de produção, fazendo com que esse meu solo fique pobre. E é isso que ele quer saber, qual fenômeno teria provocado desequilíbrio no balanço do nitrogênio ligado? E é por essa razão que a resposta certa é a letra D, que diz sobre a intensificação no fluxo de pessoas do campo para as cidades. A única alternativa que poderia gerar uma confusão seria a C, pois fala na redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas. Mas vejam que a redução da fertilidade é justamente o problema deles, a falta do nitrogênio ligado. Como isso aconteceu? É justamente isso que eles estão perguntando. Qual fenômeno provoca a redução da fertilidade do solo? E o que provoca essa redução de acordo com o texto é o que está escrito na letra D. A questão 14 fala sobre companhias que fabricam jeans e usam cloro para o clareamento, mas que algumas estão substituindo o cloro por peróxidos, que podem ser degradados por peroxidases. Então, os pesquisadores estão inserindo genes codificadores de peroxidases em leveduras para utilizar nas condições de clareamento e lavagem de zoodins e selecionar as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas tem qual objetivo? Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem, uma vez que o cloro é eliminado e acaba contaminando as águas, tá? Ele não tem o objetivo, essa pesquisa não tem o objetivo de eliminar a necessidade de tratamento da água consumida. Eu sempre vou ter que tratar, mesmo que eu troque o cloro por peróxidos, eu tenho que fazer o tratamento dessa água. O objetivo dessa pesquisa é elevar a capacidade de clareamento do DINs? Aumentar a resistência do DINs? Associar ação bactericida ou elevedura bactericida? Então, nossa única alternativa aqui é a letra A, resposta direta também. Questão 15 é um clássico do Enem e sempre tem esse erro na mídia e nas postagens que a gente vê por aí. vejam que um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e o seu código genético desvendado. Gente, nós ouvimos falar muito disso aqui para o COVID. Código genético é desvendado, não é, é o genoma. Aqui o aluno ainda fala assim, chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético. Não, número de genes que compõem o genoma. É justamente isso que o exercício quer saber. Cientificamente, esse conceito ele é definido como? Por que que foi abordado de forma equivocada pelo estudante e por muitos posts que a gente vê por aí? Porque o código genético, gente, nada mais é que os nossos nucleotídeos, ou seja, o nosso DNA, aqueles nucleotídeos ativos, ou seja, aqueles exons que são capazes de fazerem a transcrição, produzirem RNA, aqueles RNAs mensageiros são capazes de codificar e produzir aminoácidos formando proteínas. Ou seja, se eu tenho um códon de DNA TAC, quando eu produzo um RNA, eu produzo um AOG, e esse AOG vai produzir uma metionina, que é um aminoácido. Isso aqui é um código genético. São as sequências de nucleotídeos capazes de produzirem proteínas. É diretamente o que está escrito na letra A. São as 30 de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Tá bom? A localização não poderia ser, que é o locus gênico. A codificação de sequências repetidas presentes em um genoma também não. Assim como não é o conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos e nem o conjunto de todas as sequências de pares de bases, pois nem todas as sequências do DNA são ativos e produzem RNA, somente os exons. Então, a resposta certa é a letra A. 16 fala sobre metabolismo, diz que existem as reações anabólicas catabólicas, como, por exemplo, a insulina ela atua como um hormônio com ação anabólica e o glucagon tem uma ação catabólica. Ambos atuando no nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a... Pensa assim, hipoglicemia baixa açúcar no sangue. Baixa açúcar no sangue, eu preciso quebrar o glicogênio, ou seja, catabolizar, quebrar, cata, quebra. Catabolizar são reações de quebra, de degradação. Eu preciso degradar o glicogênio. Quando eu degrado o glicogênio, eu vou liberar a glicose na corrente sanguínea e a nossa situação ela se normaliza, tá? Sendo assim, esse hormônio que realizará o catabolismo, ele induzirá a fermentação lática? Não. Metabolismo da glicose? Não. Produção de aminoácidos? Muito menos. Transformação de ácido graxo em glicogênio? Também não. Eu preciso estimular a utilização do glicogênio, catabolizando o glicogênio, liberando a glicose. Beleza? A resposta certa é a letra I. E para finalizar, a questão 17 traz um esqueminha aqui mostrando que o processo 1 produz combustíveis reduzidos e oxigênio, que são utilizados no processo 2, que libera gás carbônico e água, que são utilizados no processo 1 e assim sucessivamente. Subentende-se logo, então, que o processo 1 é a fotossíntese, liberando oxigênio, e que o processo 2 é a respiração, utilizando esse oxigênio e esse combustível e liberando gás carbônico e água. As células e organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis gerados no ciclo do carbono por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Essa é uma questão interdisciplinar com física, certo? Pois nós estudamos as diferentes formas de energia em física. Nesse ciclo, a formação de combustíveis, a formação de combustíveis, ou seja, o processo 1, está vinculado à conversão de energia. Que tipo de conversão de energia existe no processo 1, gente? No processo 1, existe a absorção de fótons com a formação de ATP para entrar no ciclo de Calvin e depois produzir, então, os glicídios, certo? Ou seja, os fótons é uma energia eletromagnética e ATP é uma energia química, é uma molécula química capaz de armazenar energia nas suas ligações fosfato. Então, a resposta certa é a letra E. Com isso, nós terminamos mais uma prova. Eu desejo para vocês bons estudos, deixem seus likes, indicam para os amigos, segue a gente aqui no Insta e ativa as notificações. Um beijo, até mais! Tchau!